Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá chegando aos 19 mil fodásticos, lindos e maravilhosos inscritos, mano. Então, cola aí, vocês não vão se arrepender, são mais de 1.300 vídeos no canal. Sério, mano, é tudo isso pra vocês verem como eu trabalho aqui, meu Deus do céu, eu preciso viver. Mas enfim, gente, hoje a gente tá com mais um rap do Attack on Titan, do Shingekyo no Kyojin, do, mano, MH, Pizzaria on Fire, mano, o Sidney também. Salve, salve aí, mano, o cara é broadzão. Quando a gente bate uns papos no Instagram, faz tempo, né, Sidney? MH, segue nós lá também. Galera, e segue vocês, mano, Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Lá eu posto facinho assim, oh, yay, ia meter com o Nassai. Tipo assim, mano, desculpa aí quem não tava esperando, né, nem eu sabia que eu ia fazer isso. Mas enfim, vibe Irving Smith, mano, do Attack on Titan, Shingekyo, Trap, MH, Fetch, Fetch não, né? Com o Beat, com a produçãozinha do Sidney Scassio. Então, já enrolei demais, já eu sei que vocês já deixaram o like e se inscreveram no canal, né? Só pra dar tempo, né, mano? Vocês estão ligados? Enfim, bora pra tela de React. Enfim, galera, já tamo aqui, tirar a musiquinha e só curtir o som agora. Agora é só curtir o som. Então deixa o teu like, valeu, falowse, bora lá. MH, Sidney nos Beat. Bonelo絕 habt, são Francis Legão. Finob wir, tchau? Já tá sab Vamos Ata o assim. Não precisa saber, né? Não precisa saber, viu? Cara, já tá nos ditcha de segunda, é só pra ver, né? Não morreram em vão, isso é um grimeiro Em plena em missão você viveu Ser atropa, homens e cavalos na linha de frete Tem rolê-bic sozinha te sola Nem importa se você é o macaco potente Mas sua liderança é respeito também Faz estratégia, eu sou os homens Eu morreria pelos manos da guerra Sei que meus soldados são diferentes Ele só me vencendo muito forte Biologia, raciocínio e ascensão Espero que a humanidade suporte Que a vitória tá bem na nossa mão E o outro bem do bem, foi demais, cara E o outro bem do bem A gente morra no caminho É melhor lutando do que fazer nada Esqueça seus sonhos e objetivos Capitão Levi vai mandar ele pra volta Estamos forte, mas sem jogar zoar Não importa o quanto, sua vida é bem suada Todos seremos esmagados por roça Aqui todos vamos partir em batalha Deve ser que a vida não tem sentido Teve algum sentido em nós termos assim O que vocês diriam desses companheiros Esses que morreram não tem medo Aqueles corajosos, aqueles carizas Que lembraremos deles nós de mim Morreremos aqui, aqueles que ficaram e viram Eu não sou um raio, o que importa é isso Pra seguir voando com as minhas asas Tem uma chance de voltar pra casa Eu só quero liberdade ou nada Seria uma decisão Me ter na minha mão, é Eu levo, te dou pro chão, é Se não se fumar, se distração Minha mantila, toca essa decisão Eu não duvide, comandante Você me assiste, é o capitão Irving Smith Você se deixar na minha mão, não tem que ir Te bordando, irmão, líder fez Minha muda de visão, isso é isso Não morreram em pau, isso é um glimer Eu empratória, missão, vocês viveram Ser atropa, homens e cavalos na linha de frente Tem o levem que sozinha te sola Não importa se você é o macaco ou botã Mas só liderança é respeito também Na estratégia eu soujo amém Eu morreria pelos manos, é que? Sei que meus soldados são diferentes Nossa coluna, nossa, comandante Caralho, mano Ô, na moral, mano Esse, olha Eu acho que depois do Levi O cara é brabo, mano Um dos mais brabos do Attack on Titan, mano Porque, cara O cara sabia que ia pra morte, mano Com os cavalos e ele liderou o pessoal Pra morte, literalmente, mano Caraca, velho Me fez relembrar os episódios, mano Meu Deus do céu Mas o cara, parando pra pensar, mano Eu acho que depois do Levi, obviamente, né Ele é o mais foda, mano Porque o cara foi com os cavalos Sabendo que ia tomar pedrada Sabendo que ia morrer, mano Porque Que cara mais foda que esse Erwin É nóis, mano Enfim, MH, como sempre, consegue Transpassar, né, mano Ele transpassa Da tela pra nós, né A letra da música Essa vibe Que ele consegue trazer, assim Essa coisa do Sei lá, mano Do personagem Ele consegue pegar essa história E falar, tipo Toma Daí tu começa a relembrar Vendo e fala Caraca, mano Tu se emociona Tu Dependendo do personagem Tu fica com raiva Tu fica, tipo Uau Que poda bagarai Então, mano Eu não sei como é que eles fazem isso Mas eu já falei Eles fazem uma fusão doidona lá E sai essas coisas lindas E maravilhosas, né Então Mano Beatzinho Não tem que falar assim, ó Foi aquele beatzinho Com borda recheada Que a gente gosta, né, mano Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse react Mais uma vez Eu peço do fundo do coração Me sigam no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Tá tudo na descrição, tá, gente E se inscreve aí no canal, mano São mais de 1300 vídeos Vocês vão gostar E a gente tá chegando aos 19 mil Então Valeu, falou E fui, família É nóis